Ave Maria, tinha que ser o Georia Cansei, dessa minha vida sofrida Tô dando a volta por cima E hoje elas me enxergam como um patrão Cansei, do desprezo dessa mina Lembra do tempo da antiga Hoje é o gêmeo no toque da situação de navega Sexta-feira, prepara os kit Tem bailão de deter, me zumeira E o copão de uísque na mão Sem bobeira, sem besteira Pra elas tá ficando bom Jack Daniels tá na mesa E o canqui é do bom Então vem, prepara pra tu conhecer Os menino que é revolucionário Insano só bom, não no plano pra ver Se um dia fica milionário E aquela que não me quis Hoje em dia tá correndo atrás Pra mim, tanto faz Prepara pra tu conhecer Os menino que é revolucionário Insano só bom, não no plano Pra ver se um dia fica milionário E aquela que não me quis Hoje em dia tá correndo atrás Pra mim, tanto faz Cansei, dessa minha vida sofrida Tô dando a volta por cima E hoje elas me enxergam como um patrão Cansei, do desprezo dessa mina Lembra do tempo da antiga Hoje é o gêmeos no toque Na situação de nada Sexta-feira, prepara os kit Tem bailão de deter, me zumeira E o copão de uísque na mão Sem bobeira, sem besteira Pra elas tá ficando bom Jack Daniels tá na mesa E o canqui é do bom Então vem, prepara pra tu conhecer Os menino que é revolucionário Insano só bom, não no plano Pra ver se um dia fica milionário E aquela que não me quis Hoje em dia tá correndo atrás Pra mim, tanto faz Prepara pra tu conhecer Os menino que é revolucionário Insano só bom, não no plano Pra ver se um dia fica milionário E aquela que não me quis Hoje em dia tá correndo atrás Pra mim, tanto faz Gelança, funk, épica Moleque que predomina No YouTube, caralho, é terrorista No YouTube, caralho, é terrorista Tamo junto Tá ligado